Câmeras de segurança flagraram a invasão de pelo menos nove criminosos a um condomínio em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. A quadrilha, formada principalmente por adolescentes, procurava por veículos de luxo. Cinco criminosos forçam o portão da garagem deste prédio. Outros quatro ladrões entram logo em seguida. Eles viram se tinha porteiro pela guarita e como nosso prédio, nossa residência, não tem porteiro, é tudo pelo digital agora e não tinha ninguém. Os bandidos procuram veículos que estão abertos. Logo conseguem roubar dois jifes. Na fuga, também levam três bicicletas que, segundo a polícia, eram de alto valor. A ação, na madrugada desta quarta-feira, durou pouco mais de dois minutos, mas foi notada pela Central de Monitoramento da Guarda Civil Metropolitana de São Caetano do Sul. Uma operação com desfecho muito exitoso, principalmente pela perspicácia do policial militar nosso que acompanha o controle de gerenciamento das imagens da cidade, que prontamente identificou movimentação estranha na frente do condomínio. Equipes da GCM perseguiram os ladrões que estavam no jipe branco até São Bernardo do Campo, também no ABC Paulista. O veículo bateu no muro desta casa. Um homem foi preso e um menor apreendido. A polícia militar conseguiu apreender mais três adolescentes que estavam no outro veículo roubado e também nesses dois carros, usados de apoio pela quadrilha e que haviam ficado do lado de fora. A gente estava dormindo na nossa vida das residências e eu ouvi barulhos da minha janela, eu achei meio estranho, que parecia como se fosse um tiro. E quando eu fui ver na janela, estava uma perseguição entre quatro veículos e uma viatura. O assaltante foi preso por furto, associação criminosa e corrupção de menores. Já os cinco adolescentes apreendidos foram levados para a Fundação Casa, que acolhe menores infratores. Pelo menos outros quatro ladrões ainda não foram localizados pela polícia. Uma quadrilha explodiu dois bancos e provocou pânico em uma cidade do interior do Pará em mais uma ação do chamado Novo Cangaço. Vídeos feitos por moradores de Garrafão do Norte, cidade de 26 mil habitantes, mostram um carro pegando fogo em frente a uma agência da Caixa. Da janela, uma testemunha gravou o momento de um disparo. Nesta outra gravação, dá para ver a fumaça saindo do prédio. Na fuga, um dos explosivos ficou para trás. Deixaram um brinquedo aqui no meio da rua. O esquadrão antibombas foi acionado. As duas agências ficaram destruídas. A polícia não informou o valor roubado. Ninguém foi preso.